Fala aí gente, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estou trazendo aqui um acessório para demonstrar para vocês, um acessório aqui para o Xbox One S, que é a base para você deixar seu Xbox One S na vertical. Esse acessório pessoal é bem útil, a minha mesa aqui é pequena, eu preciso de espaço nela, não consigo botar todos os meus aparelhos aqui em cima da minha mesa, então esse suporte aqui, colocando o Xbox na vertical, eu vou economizar bastante espaço. Eu vou abrir aqui a caixa da base, basicamente é uma base de plástico, um plástico bem resistente, aqui na própria base que a gente tem aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar a forma de como a gente coloca a base no aparelho, vou colocar aquela aqui do lado, e na caixinha aqui a gente tem uns manuais aqui de instrução para fazer a instalação, que não é difícil. Então vamos lá pessoal, eu vou aqui colocar a base no aparelho, se eu não me engano é nessa lateral aqui que a gente vai colocar essa base, eu vou levantar aqui o Xbox, a gente vai pegar a base, tá vendo aqui ó, tem duas entradas aqui para a gente encaixar a base e basicamente a gente vai encaixar a base até ouvir um estalo. Pronto, tá fixo e a gente vai poder colocar nosso Xbox na vertical. Deixa eu tentar focalizar melhor aqui com a câmera. Beleza então pessoal, tá aí o console, fica lindão aí o console na vertical, é uma base bem firme, não corre o risco do aparelho tombar para os lados. Essa base é a base original, ela também não interfere na ventilação do aparelho. Lembrando aí que se você adquirir o seu Xbox One S modelo de 500 gigas como esse de 1 tera, não vai vir com a base, você vai ter que comprar. Se eu não me engano a base vem gratuitamente para os modelos de 2 tera. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo da dica, qualquer dúvida aí poste aí nas perguntas do vídeo, quando eu puder eu respondo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí para receber mais vídeos como esse, tenham todos um excelente dia e até o próximo vídeo.